Música Um quarto das mortes maternas no mundo tem como causa hemorragia severa. Hipertensão e infecções também integram os riscos para as mulheres que engravidam. A morte de mulheres grávidas é um indicativo importante para se saber como anda a qualidade de saúde de um país. Você vai entender o porquê agora. Ela ainda guarda a roupinha escolhida para o dia do nascimento. O bebê era muito esperado. Para você entender essa história, olha só o que a Kelly enfrentou até conseguir engravidar. Ela ouvia dos médicos que era melhor nem tentar, mas mesmo assim não desistiu. Música Descobri que eu tinha um problema no útero e esse problema o médico falou que talvez teria que até tirar o útero, né? Aí a gente bateu o pé, a gente não aceitou. Procuramos um outro médico, que foi até um médico de emergência que fez a cirurgia. E quando descobriu era um mioma no tamanho de uma laranja. Depois de enfrentar uma cirurgia para tirar o mioma, Kelly descobriu um problema no útero. E a possibilidade de engravidar era remota. Os problemas não pararam por aí. Depois de um tempo, apareceram dois cistos hemorrágicos. Para tirar também, foi preciso fazer cirurgia. E quando ela finalmente pensou que tudo estivesse resolvido, surgiu outro cisto. O médico falou agora, não tem como, Kelly, está muito grande isso aqui. Você já fez três cirurgias, já são três costas, então eu acho que é melhor a gente fazer a cirurgia e tirar. A gente falou, não, não quero. Não vou tirar meu outro, eu vou ter meu filho. A teimosia deu resultado. Ela conseguiu engravidar. Aí eu liguei para o meu médico da ecografia e falei, lembra sua paciente que tinha um cisto formato de coração? Como eu falava sempre, você podia ter um coração de verdade aqui, né? Eu estou com um coração de verdade agora. E aí eu estava grávida. Essa foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E aí eu pensei, nossa, vou realmente realizar meu sonho. Mas infelizmente, esse sonho durou até o terceiro mês de gestação. Kelly teve um aborto natural. Meu maior medo é de engravidar e passar pelo que eu passei. Acho que eu não quero passar de novo. Para se recuperar do trauma e controlar a ansiedade, ela faz terapia. Essa psicóloga explica que o acompanhamento de um profissional nesses casos é indispensável. Todo tipo de acompanhamento que essa mulher puder ter, tanto antes de engravidar, depois, durante a gravidez e também depois do parto, é fundamental. Porque vai fazer com que as expectativas delas sejam mais controladas ou mais adequadas à realidade. As principais complicações durante a gravidez são corrimento com sangue, contrações antes de 37 semanas, anemia, diabetes gestacional, pressão alta, inchaço, excesso de proteína na urina e toxoplasmose, uma infecção transmitida por um parasita por contato com animais ou alimentos contaminados. Em Brasília, esse ano, suplantou a mortalidade por hemorragia pós-parto. Quer dizer, a mulher dá à luz, tem hemorragia no pós-parto, não é atendida a tempo e leva essa paciente à morte. Quer dizer, isso também é uma coisa prevenível. Só precisa o quê? Que exista logo naquele local onde a mulher dá à luz, ela seja, na hora que se dá uma hemorragia dessa, porque ela é uma hemorragia diferente. Não é aquela pessoa que, por exemplo, levou um corte ou deram um tiro e ele está sangrando. Não, aquela hemorragia de pós-parto é coisa de segundos, quer dizer, tem que ser rapidamente colocado sangue nessa paciente para suprir aquilo ali. Se não acompanhadas, essas complicações podem levar até a morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 99% das mortes maternas acontecem em países que ainda estão em desenvolvimento. A pesquisa aponta ainda que o lugar mais perigoso para se ter um filho hoje é o sul da África. E a explicação para isso, segundo os especialistas, é que a taxa de mortalidade tem ligação direta com a saúde oferecida à população de cada local. Você só resolve a morte materna quando você melhora a saúde como um todo. Então, se você chegar e quiser saber se o lugar tem, isso não tem enganação. Se tiver morte materna baixa, é porque o país tem uma saúde boa, cuidam bem da saúde. Por isso que você não vai ver executores aí, nem dono de coisa, falar em morte materna. Eles falam em mortalidade infantil. Olha, nós diminuímos a mortalidade infantil. Como eu estou dizendo, poucas coisas precisam fazer para diminuir. Agora, a materna, ele não consegue porque tem que melhorar em todos os fatores. Não só isso aqui, como não é só no hospital. Você tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas também. Então, é um todo, é o país como um todo, ele melhora. Como é que você está? Está boa? Natália não para quieta. Esperta e muito saudável, ela é fruto de uma vontade de ser mãe que acompanha a Janaína desde muito jovem. Ela também desafiou as recomendações médicas. Diagnosticada desde os quatro anos com anemia falciforme, uma doença genética e hereditária que altera os glóbulos vermelhos e dificulta a passagem do sangue e a oxigenação dos tecidos, a mãe sempre ouviu de especialistas que engravidar seria um risco para ela e para o bebê. Para não engravidar, ou adotar, ou não ter filhos. Mas é muito diferente, né? Você poder gerar um filho, você carregar nove meses. Janaína seguiu o coração e resolveu tentar mesmo depois de todas as advertências. Quando finalmente engravidou, ouviu da médica o que mais temia. Se você tiver alguma complicação, a gente vai opinar pela sua vida e não pela vida do bebê. Aquilo ali já me espantou e o olho encheu d'água, né? Eu respirei fundo, travei e falei assim, e agora? Vamos lá para mais uma batalha. A batalha foi dura. Janaína foi parar no hospital diversas vezes e chegou a ser internada. De fato, eu tive uma infecção gastrointestinal, que me deram seis dias internada. Acho que ela estava, acho que eu fui mais ou menos nessa idade gestacional, cinco, seis meses. E eu fiquei cinco dias antibiótico e tal, mas aí melhorou. Mesmo depois do susto, ela decidiu dar uma companhia à Natália. Janaína está grávida de novo e encoraja as mulheres a seguirem esse exemplo. Mesmo quem tem patologias, tem patologias mais graves do que a minha, né? Mas mesmo que tenha ou anemia fosforma ou outras patologias, é primeiro confiar e acreditar e ver se pode ser encaminhado, né? E seguir em frente. Acho que quando você tem a confiança em si, na sua casa, na sua família, com apoio, acho que as coisas vão em frente e caminham tudo certo. Legenda Adriana Zanotto